Quer saber como é que eu fiz esse lindo patinho, quer? Então, me acompanha agora o dia, a paquete do dia Boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Apeliei, volta e vai lá se apresentando pra mais um Apesar Pato Feito! Tô aqui pra fazer uma loucura, hein? Eu tenho uma cliente, ela ama pato Tá? Eu já fiz uma almofada de pato pra ela Infelizmente não tenho foto pra mostrar pra vocês Agora ela me encontrou e ela quer um tapete de pato O que vocês acham? Eu tô aqui, ó, encafifada, como é que eu vou fazer esse tapete de pato? Tá certo? Eu fiz já o desenho, já ampliei o desenho Tá? Eu cheguei até a desenhar, eu mesma desenhar o pato Ó, vou mostrar pra vocês Mas, ó, tá vendo? Eu desenhei até o patinho aqui, ó É semelhante a esse, eu só ampliei, tá? Mas eu não vou fazer ele desse tamanho, não Eu vou guardar esse aqui E vou fazer daquele tamanho ali Porque eu pensei em fazer alguma coisa diferente Porque eu quero fazer aqui, ó A vegetação atrás e ele na lagoa, né? Aqui, ó Essa aqui será a lagoa Gente, isso... É coisa de maluco mesmo, tá? Não pensa que é coisa de... De jeito normal que não é não Ó, tô pensando em fazer assim, ó Mais ou menos isso aqui, ó Ele aqui, né? E a lagoa aqui, o patinho na lagoa E a manta atrás Tá vendo? Mais ou menos isso Eu vou emendar aqui Cortar aqui o tamanho aqui Que eu não sei qual vai ser o tamanho Vou emendar aqui, ó Esse pedaço nesse Tá? Vou colocar a manta Vou colocar a manta Vou quiltar Tá? Porque eu preciso de uma estrutura pra ele Pra eu fazer os bordados E vou... Só Deus sabe fazer o que depois Entendeu? Então me acompanha aí Nessa mais uma loucura aqui, ó Do ateliê Cláudio Velasco Tá certo? Esse tecido aqui, ele é rajado Tudo tricoline, gente Esse tecido aqui é rajado, né? Meio marmorizado Né? Essa água aqui não tá nem tão suja Nem tão limpa, tá? É a Baía de Guanabara Aqui do Rio de Janeiro Tá? Esse aqui é um camuflado Também tricoline Então vou cortar aqui o tamanho Que eu acho que vai dar Vou emendar um no outro aqui E digo pra vocês Quanto de tecido de cada um Eu vou usar Tá bom? Porque eu não tenho a mínima ideia Então aguenta aí Bem, turma Tô fazendo aqui uma medida De cinquenta e cinco O tecido azul com vinte e dois E o tecido camuflado com quarenta e um Tá? Vou agora fazer uma costura aqui, ó Pra emendar esses dois tecidos Depois eu vou pra manta Aí, ó Fiz a emenda Tá? Agora se eu vou botar mais pra cima Mais pra baixo, ó Fazer assim, ó Com mais água Ou com menos água Agora se ele vai ficar aqui Aqui eu não decidi Vou colocar a manta E depois decido Tá? Gente, a manta Vou usar a R1 Tá? Olha só Não tenho aqui o tamanho certo Pra cortar Então o que que eu vou fazer, ó Eu vou fazer uma emenda Nessa manta aqui Pra poder aproveitá-la, tá? Porque eu não tenho esse tamanho, ó Então eu vou cortar aqui Um pedaço reto aqui Vou emendar com ponto de zigue-zague E vou fazer o tamanho que eu quero Tá vendo? Ó Nada se perde, gente Tudo se transforma Pronto, turma Aqui, ó Fiz uma emenda Tá? Aqui, ó Uma emenda aqui Agora vou chegar aqui E vou cortar aqui a manta Sempre você corta um pouquinho maior Do que O que você vai usar, tá? Aqui, ó Cortar aqui E agora eu vou fazer um quilte Gente, vocês podem fazer um quilte reto Ou vocês podem fazer um quilte caminho de bêbado aqui, tá? Você pode fazer aqui, ó Com a linha verde Até mesmo com a linha preta Tá? Se você escolher a linha preta Saiba que vai pular Esse quilte Tá? Aqui você pode escolher uma linha azul De bordar Ou você pode fazer tudo no cinza ou no bege Tá? Aí vai com a ideia de vocês Porque quando a gente tem várias cores, gente A gente escolhe o cinza ou o bege Por quê? Porque aí não pula A linha não fica aparente Tá bom? Mesmo se a gente colocar um bege aqui, ó Não vai saltar Como se a gente colocasse um preto aqui Tá bom? Eu não sei se eu vou fazer um caminho de bêbado Se eu vou fazer um quilte reto Que a gente chama de matelassê Se você quiser fazer o quilte reto Ou matelassê Eu sempre prefiro fazer, ó De diagonal Tá? Em vez de fazer reto Eu faço de diagonal Tá? De lá pra cá Passo uma linha E aqui vou andando de 4 em 4 centímetros Quanto maior você escolher a largura Menos linha você vai fazer Tá? Quanto mais estreito você escolher fazer o matelassê Mais o tecido ele vai comprimir Tá? E mais linhas você vai fazer Então eu escolho nem tanto lá nem tanto cá Eu escolho 4, tá? Então eu passo uma linha aqui no meio Faço de 4 em 4 centímetros pra lá 4 em 4 pra cá Se eu quiser fazer o contrário Eu inverto E faço 4 pra cá e 4 pra lá Tá? Aí vai ficar uns biscoitinhos Tá bom? Fica bonito Tá certo? Então eu não sei o que eu vou fazer Vou decidir Daqui a pouco eu mostro pra vocês Ah gente Esqueci Como é que a gente prende essa manta aqui, né? Como é R1 Ó O lado poroso É esse lado aqui, ó Tá? O lado áspero Então você vai vir aqui com o tecido Ó Vai colocar aqui em cima Vai vir com o ferro Em algodão, gente Porque isso aqui é algodão Se você botar jeans e brim Tá? É muito quente Você pode queimar o tecido Então bota o ferro em algodão Você vai vir com o ferro Faz conta que isso aqui é o ferro, gente Coloca o ferro Conta de 1 até 10 e anda Conta de 1 até 10 e anda Tá? Até você sentir que você levantou Tá? E isso aqui ficou certinho Coladinho aqui Tá bom? Aí sim Aí você vai fazer as linhas Só faça as linhas Depois que você tiver Prendido o forro Na manta Tá bom? Se você fizer agora Não vai dar certo Gente, existe a canetinha Que apaga com o ferro Tá? Aqui, ó Tem essa aqui, ó Da Fashion Tá? Tem a Fantasminha Tem outras coisas Ou até mesmo Vocês podem fazer Com o giz Aquele giz Que é de Gente, eu sempre esqueço O nome Alfaiate Tá? Eu tenho aqui, ó Tem esse lápis aqui Que é o giz O giz, tá? Que depois conforme você vai usando Vai batendo Ele vai saindo desse pó Tá bom? Então tem várias formas De você fazer isso aqui Nunca faça de caneta Gente Nunca use caneta mesmo Porque vocês não vão conseguir Tirar as marcas Tá bom? Então vou pro ferro Fazer isso aqui Vou fazer o quilte Que eu não sei qual vai ser E mostro pra vocês Tá certo? Bem, turma Fiz aqui, ó O quilte caminho de bêbado Tá? Pra fingir assim Que é umas ondinhas, né? Aqui eu fiz o quilte reto De um lado só Poderia ter feito do outro lado Mas fiz de um lado só Tá? Agora aqui, gente Tirei o excesso de manta Agora eu vou acertar aqui, ó Na placa Tá? Porque como eu falei pra vocês O tecido ele fica meio torto Tá? Então agora eu vou acertar ele aqui na placa E vou cortar o meu pato Agora que vem o trabalho minucioso Que nós vamos fazer Que eu ainda não sei Ahá! Eu sei que o pato é amarelo E o bico é o amarelo mais forte Tá? Agora como é que eu vou fazer Essa asa O rabo Ainda não sei, gente Mas vai brotando Vai brotando, tá? Então eu vou acertar isso tudo aqui Tá? Os quatro lados E vou cortar aqui O tecido Pra gente poder fazer o pato Gente, vou ter que usar O papel termocolante Tá? Por quê? Porque é grande Né? Mas não dá pra ser só o tecido Cortado e desenhado, não Eu vou adesivar o tecido No papel termocolante O amarelo Vou fazer com esse amarelo aqui Ó Amarelo Poeirinha Tá? Ele é todo manchadinho Vou fazer com esse aqui E depois a gente vê o resto Tá bom? Bem, gente, ó Já fiz o desenho do pato Tá? Agora aqui, ó O lado poroso do papel Com o lado direito do tecido Ó Lado avesso do tecido Tá, gente? Senão a gente vai fazer M Ó Aqui Nós vamos colocar o nosso pato aqui Infelizmente Eu desenhei ele Ele vai ficar ao contrário O patinho não vai ficar virado pra cá, gente Ele vai ficar virado pra cá Porque eu tinha que ter desenhado ele espelhado Tá? Como eu não desenhei ele espelhado Então ele vai ficar pra cá Em vez de ficar pra cá Tá? Vai ser um pato pro lado esquerdo Em vez de um pato pro lado direito Ó Tá? Porque eu vou adesivar aqui E quando eu virar A cabecinha dele vai estar virada pra lá E não pra cá Tá? Então se vocês querem a cabecinha virada Pro lado esquerdo Então vocês espelhem o pato Tá? Fazem assim, ó E desenhem Peguem o pato, ó Ó Pega o pato Pega o pato Coloca no papel termocolante Ó E desenha assim Não assim do jeito que eu fiz Tá? Assim, espelhado Que aí quando a gente for adesivar Ele vai ficar assim Tá? Mas aqui não influencia nada não Se ele tá nadando pra lá Ou se ele tá nadando pra cá Tanto faz Então vou pegar agora O papel termocolante Vou pro ferro Tá? E vou adesivar aqui, ó Como é que adesiva isso? Gente, é a mesma coisa que você faz com a manta Só que aqui é papel Então você não vai demorar 10, 12 segundos Você só vai passar assim, ó Tá? Devagarinho Até você sentir que ele colou Tá certo? Vou cortar aqui Um pedaço aqui Porque eu não preciso levar Esse tecido todo Pro ferro Tá bom? Ó Eu vou levar lá pro ferro E vou adesivar Depois eu recorto Pronto, gente, ó Aí o pato Amalelo Tá? Depois nós vamos botar aqui a asa Fazer aqui a boca, né? O bico, né? Que já tá cortado aqui, gente Ó Deixa eu mostrar pra vocês O bico aqui, ó Ó O bico Tá? Que eu vou ter que espelhar assim, ó Ó O bico E o olho E a partezinha de dentro do olho Essa parte aqui, gente É essa parte aqui de dentro, ó Tá? Eu tenho que fazer essa linha aqui Essa linha aqui eu vou ter que fazer na máquina Essa aqui Vou fazer o fechamento aqui, ó E essa linha aqui na máquina Ó Então aqui, ó Tem que espelhar, ó Tem que ser assim, ó Aqui também tem que ser espelhado Que o olhinho tem que ser assim, ó Tudo espelhado aqui, ó Essa asa aqui Vou ter que espelhar também Quando eu desenhar Vou ter que Vou ter que botar aqui direitinho Mas é isso aí, ó Tá? Bem, turma Passei aqui a tesoura Em algum lugar aqui, aqui Tá? Agora vou tirar o papel, ó Papel termocolante daqui, ó Adesivo Ó Vai ficar só a cola Cuidado, gente Quando você tirar esse papel Pro pato não colar, né A parte que tem cola Com a outra parte que tem cola Tá bom? Faz devagarinho Pra você Aqui, ó Tá vendo? Senão ele se pega aqui É um problema sério, ó Um Ó Tá? Aí aqui Você vê aqui Qual altura que você quer, gente Mais baixo Mais alto Ó Mais água Menos água Cuidado lá Que a gente vai ter que fazer Um acabamento Então cuidado lá Pra não deixar muito rente lá, tá? Ó Dá sempre uma olhadinha De preferência você bate uma foto Porque aí você tem noção Se tá torto ou se não tá Tá bom? Ó E Que aí, gente Nós vamos vir aqui com a asa Tá? Aqui, ó Falei pra vocês Asas eu vou ter que espelhar Assim também, ó Tá bom? Ó Tá? Se eu tivesse feito O pato certo Teria esse problema Mas como eu fiz o pato errado Então eu vou ter que botar aqui, ó Não tem problema Eu pego aqui, ó O meu patinho aqui Boto ele aqui, ó Tá? Deixa eu ver aqui Como é que ele vai ser Vou marcar aqui, ó Onde eu tenho que colocar ele, ó Vou desenhar ele aqui, ó Ao contrário aqui Pra ver aonde é que eu tenho que ir com ele, ó Tá? Aí quando eu colocar ele aqui, ó Eu já sei que, ó Ele vai ter que vir aqui, ó Ó Tá? Aí, ó Belezinha Tá meio bagunçado, gente Porque eu fiz errado Tá bom? Façam certo Quando vocês tiverem o molde Não deixem de espelhar o pato Tá? Mas nada se perde, gente Tudo se transforma Como eu resolvi não fazer Outro pato Né? Então vai ter que ser esse pato aqui mesmo Certo? Então Vou fazer o que agora, gente? Já coloquei ele aqui Não coloquei? Eu tenho que fazer um ponto em volta dele Aqui todinho Tá? Aqui, gente Eu não vou fazer O ponto Porque primeiro eu tenho que colocar Essa boquinha aqui, ó O biquinho dele aqui, ó Eu tenho que colocar aqui o biquinho Por cima desse aqui Pra quando eu vier fazendo o ponto Eu fixar esse bico aqui Então eu vou cortar esse bico aqui Num amarelo Num coral É, coral Um amarelo mais forte Tá? Pra sobressair esse bico aqui Aí vou adesivar ele aqui Aí só então que eu vou fazer o contorno dele todinho Aí por último Eu vou fazer essa marcação aqui E vou fazer o olho Tá? Por último E colocar a asa A asa e o olhinho aqui É por último Então eu vou fazer esse biquinho aqui, ó Bem, então eu cortei aqui o bico, ó Vou tirar aqui E vou adesivar o bico ali, ó Gente, não sei se isso vai dar certo não, tá? Tô tentando Ó Em cima aqui do outro Porque o bico Ele é um amarelo mais escuro Tá vendo? É o amarelo mais forte Eu não tenho um outro tecido Tecido que eu tenho maior Mais forte É esse aqui Mas não acho que vai ficar bom não Porque ele é de Poá E fora isso Só o feltro Mas não vou botar feltro no tapete no chão, né? Ó Então eu botei esse amarelo aqui Um pouquinho mais forte Deixa eu ver se tá dando pra aparecer Acho que sim Né? Agora eu vou fazer o contorno dele Tá bom? Segura aí Bem, vamos aqui, ó Passei o pontinho em volta Fiz o bico Gente, posso fazer a asa Com o mesmo tecido que eu fiz aqui Mas eu resolvi fazer a asa, ó Com esse amarelo aqui também Só pra dar um Um destaque, tá? Pra não ficar uma coisa assim Muito amarelada Muito amarelada é ótimo Mas o pato é amarelo, né? Pelo menos quando é filhotinho Tá? Aí, ó Eu não devia ter passado aqui, ó Mas como eu já passei Né? Então eu vou botar aqui, ó Um pouquinho mais pra cima Pra a costura não pegar aqui Juntinho aqui, ó Então eu vou botar aqui Um pouquinho mais pra cima Tá? E vou vir fazer aqui O contorno aqui Dessa asa aqui No mesmo pontinho de caseado Que eu tô fazendo, tá? Se você não tiver Pode fazer com ponto de zigue-zague Pode fazer o caseado à mão Pode fazer com pontinho cheio Tá? Pode fazer com um tipo de ponto de bordado Aí é tudo com vocês Tá certo? Então eu vou prender aqui Vamos fazer a mesma coisa Soltar aqui, ó A parte aqui Ó Tudo com papel termocolante Porque fica ruim Se você não fizer Né? Aí é preferível fazer aqui, ó Aí aqui você coloca aqui, ó Tá? Se eu não tivesse feito aqui, gente Eu podia Colocar certinho aqui Como eu coloquei Como eu fiz o pontinho ali Então, então eu vou colocar um pouquinho mais pra cima Tá? Ó Pra não pegar e O tecido não ficar Ó Tá? Aí Agora eu vou fazer o pontinho aqui em volta Eu não sei se eu vou fazer esse mesmo pontinho caseado Ou se eu faço outro Surpresa! Vocês adoram a minha surpresa, né? Ah! E aqui, gente Eu tenho que fazer Essa parte aqui da asa também, ó Essas entradas aqui, ó Só que essas aqui Eu tenho que fazer com ponto cheio, tá? É um zigue-zague bem pequenininho Um ponto cheio Ou vocês fazem com ponto reto Tá? Passando aqui, ó Pra dar o caimento aqui, ó Da asinha Tá certo? Essa parte aqui Eu não sei se eu vou fazer Ainda vou decidir Aí depois daqui Nós vamos partir pro olho Bem, então, ó Fiz aqui em volta Fiz aqui o pontinho Gente, isso aqui é o pontinho de zigue-zague Que tem na máquina, tá? É aquele pontinho que a gente usa pra fazer casa De botão Tá? Aí você faz assim, ó Tá bom? Agora eu vou colocar o olho O olho Que é aquele molde que eu fiz Que só Deus sabe onde eu coloquei Achei Ó Aqui, ó Agora eu vou colocar o olhinho O olhinho Tá bom? Essa parte aqui de volta De volta eu não sei Acho que eu vou fazer Branca É, acho que tem que ser branca Mas aí o branco Eu vou ter que usar feltro, gente Sim Não sei Vou pensar como é que eu vou fazer Esse olho aqui agora Tá bom? Já digo pra vocês Com o que que eu usei E aí, turma Aqui, ó Já coloquei aqui O olhinho Tá? Peguei aqui, ó Como eu fiz errado, né? Botei aqui, ó Que eu já desenhei do outro lado Botei aqui em cima Tá? E coloquei aqui o olhinho Na mesma posição Que tá esse aqui Tá certo? Aí aqui Vou passar aqui, ó Caseado aqui Branco Não, primeiro Vou botar o azul aqui, gente Porque se eu passar aqui O branco aqui Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu aqui, ó Então primeiro Vou botar o azul aqui E O pretinho O pretinho, ó Branquinho dentro Ah, não sei Só sei que eu vou botar aqui, ó Essa partezinha aqui, ó Vou botar aqui Tá? Do olhinho Bem, turma Aí, ó Coloquei o olhinho Aqui, gente Eu botei um botãozinho De tic tac, tá? Não acredito que isso aqui Vai incomodar em nada, não Tá bom? Porque é tão pequenininho Então eu coloquei um botãozinho De tic tac ali, ó Pra fazer o branquinho do olho Tá bom? Agora aqui, gente Eu vou decidir aqui, ó Se eu faço aqui assim, ó Ou se eu deixo aqui reto Porque agora Você pode optar Por colocar uma borda aqui Tá? Ou você pode Simplesmente colocar o forro Aí você bota direito com direito Passa uma costura em volta Deixa uma abertura Pra você desvirar Depois você passa Um ponto em volta Tá? Tem várias formas De você fechar isso aqui Eu ainda não decidi Como é que eu vou fechar isso aqui Então eu vou decidir E depois eu falo pra vocês Gente, pato não tem muita coisa Pato é pato Ha 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 Entendeu? Então não tem muita coisa Que a gente possa colocar aqui Né? Eu coloquei aqui Como se fosse uma vegetação Então atrás O laguinho Né? E ele nadando Tá? É simples Mas trabalhoso Hein, gente? Tá bom? Então eu vou ver Como é que eu vou terminar Esse trabalho E já mostro pra vocês Gente Desse dia O que eu vou fazer? Tá? Ó Direito do tecido Né? Ó Aqui ó Direito do tecido Com o direito do forro Tá? Vou passar simplesmente Uma costura aqui em volta Ó Deixando uma abertura Pra desvirar E depois bater Tá? Nada Não vou fazer borda Eu vou fazer nada disso não Tá? Decidi fazer Fazer um acabamento Simples aqui Então vou fazer isso E já mostro pra vocês Bem, turma Ó Costurei daqui Fiz em volta tudo Parei aqui Deixei essa abertura Aqui na parte de baixo Os bicos aqui A gente corta aqui Ó Na diagonal Tá? Pra não ficar Quando a gente desvirar Não ficar aquela coisa Horrorosa Aqui ó Tá? Deixa sempre um pedaço Aqui ó Amar do forro Pra gente quando fazer a dobra Ficar mais fácil Tá? Agora é só desvirar Nós vamos desvirar isso aqui Pro ferro Passar essas bordas E passar uma costura Na beirada Pra fazer o acabamento Gente Vocês podem passar Um ponto comum Ou se vocês quiserem Pode passar um ponto De bordado aqui ó Se sua máquina tiver Vocês podem passar um ponto De bordado Na beirada aqui ó Gente não use Tesoura Pra desvirar isso Tá? Use um pauzinho De rachi Aqueles pauzinhos Que a gente Usa em móvel Tá? Mas nunca use A ponta da tesoura Pra desvirar Porque você pode Rasgar O seu trabalho Tá? Então o que eu vou fazer Aqui ó Desvirar tudinho Aqui bonitinho Tá? Bater no ferro Aqui ó Ó Bater no ferro Aqui certinho Aqui ó Tá? Aí quando eu passar Aqui ó O pontinho Aqui Automaticamente Esse buraco Aqui vai fechar Ó Eu vou botar Isso aqui pra dentro Com o ferro Tudo bonitinho Ó Vou passar aqui E automaticamente Isso aqui vai fechar E o nosso tapete Vai ficar aqui lindo Bonito e maravilhoso Tá bom? Então vou terminar E já mostro pra vocês O final desse vídeo Tá certo? Então turma Gostado do passo a passo? Quer ver como é que ficou finalizado? Então antes de mais nada Não deixe de se inscrever No meu Instagram No meu Facebook No grupo Olha O WhatsApp Eu acho que já está cheio O povo tá dizendo Que tá cheio Então se você quer O meu molde Esse patinho Aqui Que eu estou fazendo Então se inscreve Rapidinho Rapidinho Lá no meu canal No meu canal não gente Meu canal Aqui Lá na minha No meu Face No grupo Ateliê Cláudio Velasco Tem aqui embaixo Tá tudo direitinho Bonitinho E vocês vão pegar Este patinho Este patinho Tá? No 0800 Em foto Tá? Em PDF Em foto Mas vocês podem Transformar em PDF Ou vocês podem mandar Fazer o que vocês quiserem Com a foto Tá bom? Então Eu vou mostrar agora Pra vocês Gente Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like E Cadê meu Gente Cadê meu sino? Achei meu sino Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo Tudo Que eu posto Tá bom? Um beijo lindo Pra todas essas mensagens Lindas Que vocês estão Passando pra mim E obrigada Pelos 100 mil seguidores Que eu cheguei Agora Tá certo? Graças a você Que tá aí Do outro lado Da telinha Sempre me prestigiando E sempre estando Comigo No meu coração Tá bom? Então vamos Deixar de lero lero E vamos ver Como é que ficou Direitinho O nosso patinho Olha só Como é que ficou O nosso patinho Ó Passei aqui a costura Tá vendo? Ó Ó Fechado direitinho Aqui ó Dobrei Tá vendo? Gente Vocês podem colocar Uma bomba Daqui do lado Se vocês quiserem Eu fiz uma coisa Assim mais Vá e vati Puts Tá bom? Eu espero Que a cliente Goste do meu Patinho Coim? Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo lindo No meu coração De todos vocês Já sabem Não deixem de falar Aqui embaixo O que vocês querem Eu vou ter o imenso prazer Em responder E fazer o que você quer Tá? Fui Mas eu falo Tchau 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 Tchau